Andréia Azevedo, diretora de desenvolvimento institucional da Fundação Renova. A gente trouxe hoje aqui no evento do CBH Rio Velhas, essa experiência do Rio Doce. A Fundação Renova, ela foi fruto de um termo de ajustamento de conduta das empresas Vale, BHP e Samarco e o governo brasileiro, federal, estadual e municipal. Então, cada um tem um papel nesse arranjo de governança. A Fundação Renova tem a função de execução dos 42 programas para revitalização do Doce que estão previstos nesse termo de ajuste de conduta. Então, paralelamente a isso, essas diretrizes para esses programas, elas vêm do CIF, desse Comitê Interfederativo, formado por todos os órgãos ambientais, estaduais e municipais e dos comitês de bacia, do Comitê de Bacia do Doce. E as empresas que fizeram dano pagam por esse, pelo dano, pelos impactos. É um modelo inovador, a gente entende que é um modelo que tem tudo para dar certo. A gente precisa fazer isso em conjunto com a comunidade, com a população atingida. Sem a população atingida, isso dificilmente funciona. Então, esse modelo precisa, de fato, de uma participação social grande para dar certo. Muito que eu mostrei hoje é que muita coisa já foi feita. A gente tem muitos desafios pela frente, mas já pagamos 500 milhões de indenização. Temos que, até julho do ano que vem, isso vai ser concluído. Tem um trabalho grande de revitalização do rio, com a construção de esgoto sanitário para os 39 municípios impactados. Revitalização e revegetação de 40 mil hectares em toda a bacia. Então, temos tudo para trabalhar de maneira integrada esse território, para melhorar a qualidade de água. Hoje, a bacia do Doce é a bacia mais monitorada do Brasil. Isso é dito pela Agência Nacional de Água. E os dados do IGAM, que é o Instituto de Águas de Minas Gerais, atestam também que a gente já tem água, a qualidade da água está compatível com os níveis históricos que havia nessa bacia. Então, tem muita esperança de que a gente vai conseguir, junto com a comunidade, transformar, dar a volta por cima. Obviamente que tem danos muito graves, muitos deles irreversíveis, só do ponto de vista imaterial, simbólico. Mas, o que for possível, a gente vai conseguir fazer isso, fazer esse trabalho de recomposição. Obrigado. 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 Obrigado.